Bem, olá, como é que eu vou começar isto? Em primeiro lugar, eu estou a pensar em fazer vários vídeos... Como é que eu ia dizer isto? Como eu já tinha dito no vídeo anterior, eu... Epa, vou começar de novo. Como eu já disse antes, fui com o Gerson... Olha, eu gostava primeiro que me parassem de ligar em nome privado. Já, estão-me sempre a ligar em nome privado. Enfim, acho que podemos finalmente começar. Como eu disse antes, no meu vídeo anterior, fui com o Gerson ter com as M&M... A Mônica e a Margarida, do canal Lajelibin Vlogs. Também fazem vlogs. Eu fui ter com elas e pronto. Tenho vários vídeos. Eu tenho vários vídeos e não sei bem como é de editar isto. Portanto, vou fazer este vídeo só mesmo para tentar organizar melhor isto. E depois vou ver o que eu posso aproveitar dos outros vídeos e fazer um vídeo com os outros vídeos. Então, vamos começar. Olá pessoal, sexta-feira são oito e meia e estou em Viana. Vou ter com o Gerson para irmos para o porto de carro. E até já. Fiz um vídeo a sair de casa e depois disso tive duas horas à espera do Gerson. E pronto, basicamente, nessas duas horas eu estive a tentar ocupar o meu tempo. E fiz uns desenhos. Fiz desenhos, ouvi música, estive num café, fiz várias coisas. Primeiro desenhei a Mónica, que fiz lá aquela cara ali com os doentes, as chardas, que eu chamo doentes agora. Aquelas chardas. Fiz um desenho disso e, como eu não tinha laranja, não pude pintar o cabelo. E basicamente fiz assim uma carinha assim feliz. Mas que lá no fundo, após que é má como as cobras, que eu dizem croquetes. Lá no fundo, acho que é isso. Eu acho que estou a explicar-vos mal o que eu quero dizer. Não sei se estão a perceber que os desenhos é a Mónica e a Margarida, antes de ter estado com elas. E é imaginar, eu imaginar como é que elas são. Isto é muito complexo. Vá, continuando. Depois, tentei fazer o desenho da Margarida e não me correu lá muito bem. Não consegui desenhar minimamente. A única coisa que eu sei, que tenho certeza que fiz bem, foram os olhos, que são mesmo azuis. Por isso não me correu lá muito bem. Peço imensa desculpa. Adiante. Também fiz um desenho, não está em escala. Fiz um desenho do tamanho que eu tenho, da minha altura, comparado com a altura delas. E basicamente eu sou muito mais alto do que elas. Claro, sou muito mais alto. E elas são tipo minóricas. E pronto, isso é o que eu fiz, enquanto que esperava pelo Gerson. Fiz esses desenhos. E depois disso, saí do café e estive a reclamar sobre a minha vida. A dizer que seca, que seca e que seca. E depois disso, fomos ao bowling. E, entretanto, vocês vão ver a seca que eu passei. Seca. São 10 de cura dia 5. Estou num café qualquer e espero que o Gerson meca a treinar. E o treino dele só acaba ao meio-dia. E eu estou aqui, sozinho num café, a fazer desenhos e a filmar-me. E logo vou jogar bowling. Sou 11 e 10. O Gerson ainda está a treinar. Daqui a bocado vou ligar a mão-me que é a margarida, para ver onde é que elas estão. Epá, eu já desenhei aquela pantera negra que está ali atrás. Já fiz para aí 4 desenhos e agora não tenho nada para fazer. E estou aqui em Boa Vista, sozinho, perdido no mundo. Que seca. Não gosto de nada, até sozinho, assim, sem fazer nada. E estou aqui e está a gente a olhar para mim. E pronto. Que horas são? Deixa eu ver. São 11 e 20, já liguei a mano que é a margarida. E estou aqui a andar um lado para o outro, não sei o que fazer. O treino do Gerson nunca mais acaba. Como eu esperei 2 horas pelo Gerson, eu vou fazer-te esperar também. Até ao próximo vídeo. Ok, eu trouxe, já.